Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Julgamento no Tribunal Superior Eleitoral se aproxima da etapa final. O ministro relator Herman Benjamin diz que houve uso de caixa 2 na campanha de 2014. Além dos problemas de coração e do diabetes, pesquisa mostra que obesidade também compromete a saúde bucal. Em São Paulo, a Prefeitura inaugura containers para atender dependentes químicos. O levantamento da Secretaria Estadual aponta que 1.800 pessoas frequentavam a Cracolândia antes da operação policial no mês passado. Em tempos de valorização da participação feminina na sociedade, heroína dos padrinhos ganha os cinemas e abre espaço para o que a mulher quiser ser. A inflação de maio fica em 0,31%. Valor é o melhor resultado para maio em 10 anos. O Reino Unido, primeira-ministra Tereza May, terá de convocar um governo de coalizão depois que o partido dela não conseguiu ter maioria parlamentar nas eleições de ontem. A obesidade é uma doença que pode causar outras, principalmente os males do coração e a diabetes. Mas uma pesquisa revela que aquelas pessoas que estão muito acima do peso também estão mais propensas a terem a saúde bucal comprometida. Você sabe o que aqueles quilinhos a mais podem causar para a saúde? Diversas doenças. Diabete, colesterol, fadiga. Tem um estente no coração, então já o gordo sempre está sujeito a isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o excesso de peso afeta pouco mais da metade dos brasileiros. E um em cada cinco é obeso. Estar acima do peso pode trazer mais complicações para a saúde do que se imagina. Não é só o coração que fica sobrecarregado. A obesidade está relacionada também a doenças bucais. Cari, erosão dentária, diminuição do fluxo salivar e infecções são algumas delas. Uma pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e Universidade de Adelaide, na Austrália, acompanhou mais de 500 pessoas do nascimento até os 31 anos de idade. Neste período, os cientistas avaliaram o peso e a saúde bucal dos participantes. O sobrepeso aumentou em 11% a chance de ter infecções na gengiva. E nos obesos, o risco subiu para 22%. Hoje nós temos uma relação direta do carboidrato, do açúcar, com a doença cárie. A cárie é uma doença e ela é hoje considerada uma doença açúcar dependente. Então, claro que quem consome mais tem uma chance muito maior de ter a doença e a consequência da doença. Para manter a saúde bucal em dia, o primeiro passo é manter o corpo saudável. E os cuidados já devem começar na infância. Tem que começar a comer bem desde o início da sua fase da infância, desde os 3, 4 anos de idade. O bairro do Belém, na Zona Leste aqui de São Paulo, faz aniversário e tem atrações culturais por lá. A fábrica de cultura Parque Belém preparou várias atividades para comemorar a data. A repórter Maria Manso conta mais para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. A primeira atividade aconteceu hoje de manhã, que foi a montagem dessa árvore genealógica aqui, mais ou menos, né? Porque resume a história do bairro do Belém. A Ana Lídia é auxiliar aqui da sala da biblioteca. Como é que foi feita essa atividade? Essa atividade foi feita com os aprendizes e os moradores aqui do bairro. Ela mostra um pouco da história do bairro do Belém a partir do século XIX até o século XX, com a chegada das grandes indústrias, falando um pouco da Vila Maria Zélia, e a chegada da fábrica de cultura aqui no bairro também. E o que mais vai acontecer até o final do mês aqui? Nós vamos ter contações de história, encontro de leitores, vamos ter uma exposição sobre o bairro do Belém, e também a formatura cultural, que é uma amostra do processo dos meninos. Muito obrigada. A gente está vendo aqui o interesse dos jovens, das crianças, participando das atividades. Então, quem mora aqui e quem quer conhecer um pouco mais sobre o bairro do Belém, pode ver toda a programação no site fabricasdecultura.org.br. Aldo. Obrigado, Maria, pelas informações. Ana. Os quadrinhos surgiram nos anos 30 e logo as histórias de super-heróis viraram febre. No começo dos anos 40, um casal de psicólogos criou uma heroína baseada nas Amazonas gregas, a Mulher Maravilha. Ao longo dos anos, sua aparência e suas motivações mudaram. Agora no cinema, o sucesso de bilheteria é reflexo da valorização que mulheres de todas as idades querem ter na sociedade. A primeira aparição da Mulher Maravilha foi em dezembro de 1941. A ideia veio da advogada e psicóloga Elizabeth Holloway, companheira do autor William Marston, um psicólogo de Harvard. A inspiração veio da Grécia Antiga. A Diana Prince nasce em uma terra de Amazonas. Diana é o nome latino da deusa Ártemis, a deusa grega da natureza selvagem. Então, Ártemis é uma deusa solteira, uma deusa que não tem nenhuma abertura para o masculino, independente. As correntes e cordas da personagem eram uma referência ao movimento sufragista americano. No começo das histórias da Mulher Maravilha, ela era sempre amarrada, estava sempre amarrada, sempre acorrentada. Um dos símbolos de resistência das sufragistas era elas se acorrentarem, mostrando que o patriarcado acorrentava mulheres. E a Mulher Maravilha sempre se liberta no final. A Mulher Maravilha logo se tornou um sucesso. Mas com a morte do seu criador, suas origens e motivações foram mudando ao longo dos anos. E a Amazônia foi se tornando cada vez mais superficial e sexualizada. Nos anos 60 e 70, a onda feminista e a luta por direitos civis deu um novo sopro na história, com direito à série de TV e tudo, mas já sem o mesmo sucesso de antes. Em 2016, a Mulher Maravilha chegou a ser nomeada como Embaixadora do Empoderamento das Mulheres, mas pouco tempo depois foi silenciosamente retirada do cargo. Alguns membros da organização apresentaram uma petição contra a escolha. Isso porque, para eles, a imagem da Mulher Maravilha com um padrão de beleza branco, ultrasexualizado, não serviria para inspirar meninas e mulheres de todo o planeta. Em cartaz no cinema, Surfando na Onda Girl Power, o novo filme tenta resgatar o lado poderoso da Amazônia. Pela primeira vez num filme da DC Comics, a direção ficou a cargo de uma mulher, Patty Jenkins. A Patty Jenkins é uma diretora excepcional, principalmente diretora de elenco excepcional. E ela arrancou da Gal Gadot a essência da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha passa valor de verdade, justiça e amor. E durante 75 anos, a Mulher Maravilha não teve nenhum filme, enquanto Batman e Superman tiveram inúmeros filmes. Então, isso é claramente um silenciamento de um ícone feminista que agora ganhou seu devido valor. A Polícia Federal faz a Operação Tendão de Aquiles, que investiga se houve o uso indevido de informações privilegiadas pelas empresas JBS e FB, participações em operações do mercado financeiro entre os meses de abril e maio deste ano. São três mandados de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva. Está em apuração a compra e venda de dólares por essas empresas um pouco antes da divulgação das delações de Joesley e Wesley Batista, donos da JBS. As penas previstas são multa de até três vezes o valor da vantagem ilícita recebida e até cinco anos de prisão. O IPCA, que mede a inflação oficial do país, subiu 0,31% em maio. Em abril, os preços tinham subido 0,14%. Apesar da alta, em relação ao mês anterior, foi o menor resultado para o mês de maio em dez anos. Nos últimos 12 meses, a inflação foi de 3,60%, também a mais baixa em uma década. Em abril, tinha ficado em 4,08%. O que mais puxou o IPCA de maio para cima foi o aumento das contas de energia elétrica. Para o IBGE, que divulgou o índice nesta manhã, como em abril houve desconto nas contas de luz para compensar uma cobrança indevida em 2016, agora em maio, com o fim do desconto, o impacto da energia elétrica na inflação foi muito forte, anulando, inclusive, as oscilações de preços dos outros grupos pesquisados. Lembrando que a inflação está abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Aldo. As notícias da política, o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral foi retomado um pouquinho antes das nove e meia da manhã de hoje. O relator, ministro Herman Benjamin, usou boa parte da manhã para concluir o voto pela cassação. O principal embate até agora entre os ministros foi sobre o uso das provas obtidas com a delação dos executivos da Odebrecht. O presidente da corte, Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira de Carvalho, estes dois últimos indicados por Temer, votaram contra o uso dessas provas. Os quatro também devem votar contra a cassação, que deve ser aprovada por Benjamim, Rosa Weber e Luiz Fux. O possível placar de quatro a três contra a cassação pode livrar Michel Temer do TSE, mas o presidente ainda terá de enfrentar as denúncias na delação de Joesley Batista no Supremo Tribunal Federal. A situação só é mais tranquila para o Planalto, porque a investigação no STF só avança com o aval da Câmara dos Deputados, onde o governo tem conseguido conter os ânimos dos parlamentares, além de ter o presidente da casa, Rodrigo Maia, como aliado. A gente conversa agora ao vivo com o repórter Leandro Magalhães, que acompanha tudo lá em Brasília. Boa tarde, Leandro. Será que tem alguma surpresa aí daqui para frente? Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Cultura, primeira edição. Aldo, tudo pode acontecer. Agora, o cenário que prevalece é pela não cassação da chapa Dilma Temer. Bem, nesse momento, o relator, ministro Hermann Benjamin, ele fez agora há pouco a leitura do voto, ainda continua a leitura do voto, que foi iniciada ontem. O voto tem 550 páginas. A expectativa é de que a votação mesmo final ocorra agora à tarde. Cada ministro terá 20 minutos para a apresentação do voto. Aldo. Obrigado, Leandro, pelas informações. Ana. Terminam hoje as inscrições para as bolsas do ProUni. Elas são para o segundo semestre do ano em instituições particulares de ensino superior. No total, o programa oferece mais de 147 mil bolsas, 67 mil integrais e 80 mil parciais. A consulta pode ser feita no site ProUni aluno.mec.mec.gov.br. Além de se submeter à análise socioeconômica familiar, para conseguir uma bolsa, o candidato precisa ter obtido média mínima de 450 pontos no Enem e ter sido aluno de escola pública ou bolsista em escola particular. O governo de São Paulo entrega centro de saúde e reabilitação para idosos que funciona no Hospital do Servidor Público Estadual. O Centro Integralidade, maior centro de saúde e reabilitação para idosos do país, foi inaugurado hoje no Hospital do Servidor Público Estadual. O centro faz parte do projeto de modernização e reformas do hospital, que começou em 2013 e terminou em dezembro do ano passado. Um centro novo que tem fisioterapia, terapia ocupacional, medicina do esporte, pilates, ginásio de reabilitação, piscina de hidroterapia, consultórios, reabilitação, enfim, ele é voltado à melhor idade. Nossa personagem de hoje comanda uma orquestra de mãos solidárias. A Anny criou o projeto Laços Unidos contra o Frio. Em que pessoas como eu e você somos convidadas a fazer mantas de crochê que serão doadas? Meu nome é Aine Galante, eu comecei a fazer crochê e tricô desde que eu tenho 12 anos. Eu sou a Ana Galante, sou irmã da Aine. E a gente tem esse projeto que chama Laços Unidos contra o Frio, que é uma ação social, onde a gente ensina as pessoas a fazerem crochê, pra fazer nesses quadradinhos, de 30 por 30, na verdade, que a gente junta eles e faz mantas pra doação. No ano passado a gente fez 236 mantas, são mais de 2 mil quadrados. Todo ano a gente faz três encontros no Parque da Água Branca e cada ano a gente vai aumentando as nossas metas de mantas, porque mais pessoas ficam sabendo, mais pessoas querem se envolver. O nosso próximo encontro e último encontro esse ano é esse domingo, dia 11 do 6, das 10 às 17 horas, no Parque da Água Branca, na área do piquenique. E esse ano a gente vai doar pra uma instituição no Grajaú, que cuida de 200 autistas, entre crianças e adultos. Vem passar a tarde com a gente, fazendo essa boa ação. A seguir, a primeira derrota de Tite no comando da Seleção Brasileira de Futebol, amistoso contra a Argentina, foi transmitido pela TV Cultura. Mas no Reino Unido, a primeira-ministra Tereza May terá de convocar um governo de coalizão depois que o partido dela não conseguiu ter maioria parlamentar nas eleições de ontem. Hoje é o segundo dia de funcionamento dos contêineres instalados pela Prefeitura de São Paulo na região da Cracolândia para atender os usuários de drogas. Apesar dessa instalação, o consumo continua intenso, mas em outro lugar. Fábio já se tratou várias vezes. Voltou a se drogar depois de todas elas. Para ele, mais do que internação, os dependentes precisam de trabalho. O psicanalista Aldo Zayden, que visitou hoje o Centro de Atendimento Emergencial da Prefeitura, reforça o que Fábio sente. As pessoas que usam crack, a questão delas não é a droga, é a miséria. É a falta de casa, trabalho, moradia, ou seja, um lugar de projeto de vida. Um levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social revelou o perfil de quem transita pela área da Cracolândia. 44% disseram estar lá por conflitos familiares, proporção semelhante dos que dizem querer abandonar o vício. 74% moravam em casa própria ou de parentes antes de ir para a região. E 42% não tem mais com quem contar. Os números também mostram que a quantidade de gente na Cracolândia aumentou 160% no último ano. E o percentual de mulheres dobrou. A estimativa do Estado é de que todos os dias, pelo menos 1.800 pessoas perambulavam aqui na região da antiga Cracolândia, antes da operação policial do último dia 21 de maio. Boa parte deles se espalhou pelo centro da cidade. No espaço montado pela Prefeitura, na região da Luz, com contêineres doados por empresas, os dependentes podem tomar banho, se alimentar e dormir nos beliches à noite. Mas durante o tempo que nossa equipe ficou no local, o movimento foi pequeno. A maioria dos dependentes ainda está na Praça Princesa Isabel, a menos de um quilômetro de distância dos contêineres. Para o psicanalista, isso é um reflexo da quebra de confiança. Esse serviço, sendo um serviço apenas de acolhimento e encaminhamento de saúde, e não de promoção de lugares de moradia, trabalho, emprego, o que essas pessoas podem fazer e fazem, se você ofertar, vai servir apenas para discutir a questão da droga, que é o menor dos problemas deles. É o nosso papel reconquistá-lo e voltar a ter esse vínculo e essa confiança que a gente sempre passou para a população em situação de rua. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que desde ontem foram feitos 244 atendimentos em todos os equipamentos do programa Recomeço, do qual os contêineres fazem parte. E 24 pessoas foram encaminhadas para internação ou tratamento. No Noticiário Internacional, a gente começa com um depoimento que pode complicar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O imperador japonês se prepara para abandonar o trono e a derrota do Partido Conservador nas eleições britânicas. A sensação é de derrota para os conservadores nas eleições gerais britânicas de ontem. A primeira-ministra, Tereza May, havia antecipado o pleito, visando o aumento de cadeiras do partido, mas o número de representantes caiu de 330 para 318. Ela ainda viu o Partido Trabalhista fortalecido ao chegar a 261 parlamentares, 31 a mais do que antes. Assim que o resultado foi definido, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu a renúncia da primeira-ministra. Ela negou que irá sair, mas sem maioria absoluta, terá que pedir permissão da rainha Elizabeth II para formar um governo de coalizão. O parlamento japonês aprovou a lei que permite ao imperador Akihito abandonar o trono, que não acontecia há mais de 200 anos. Mas isso ainda deve demorar. A data para a saída oficial só pode ser marcada daqui a três anos. Aos 83 anos, Akihito disse que não se sentia mais capaz de manter seu papel de símbolo da nação e da unidade do povo. O trono passa para o filho mais velho do imperador, Naruhito. Nos Estados Unidos, o ex-diretor do FBI, James Comey, foi ao Senado. Ele acusou o presidente Donald Trump de tentar obstruir as investigações sobre a relação do ex-conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn, com a Rússia ao demití-lo do cargo. A postura de Trump pode ser interpretada como obstrução de justiça, crime passível de impeachment. Comey disse ainda que Trump mentiu em várias versões apresentadas para a demissão, que classificou de difamação as declarações do presidente contra ele e contra o FBI. O advogado particular de Trump, Mark Kazovitz, disse que o presidente nunca pressionou Comey. Chegou a hora do esporte, tudo bem, Cadu? Tudo jóia, Ana, como é que está? Tudo bem. Vamos lá, Bota. Bem-vindo, Cadu. Vamos lá, nossa hora do esporte. Hoje a gente começa, começou cedo, né, nossa hora do esporte, acordando cedo por causa do jogo da seleção brasileira. Hoje de manhã o Brasil entrou em campo, um jogo amistoso contra a Argentina, com transmissão aqui da TV Cultura. Vamos ver os melhores momentos. Logo aos 17 minutos, o Brasil criou a primeira oportunidade no jogo. Lá pela lá direita, o Coutinho foi lançado, rolou para o Paulinho, que chegou com espaço chutando por cima do gol. Logo depois, o lance que originou no gol cabeçado do Otamendi para o mercado completar para o gol, fazendo 1x0 para a equipe argentina aos 44 minutos do primeiro tempo. O Brasil sofrendo um gol no finalzinho do primeiro tempo. Depois dessa jogada do Gabriel Jesus, que conseguiu fazer o drible para cima do goleirão Romero, chutou em cima da trave e logo na sequência o William, também no rebote, uma pancada em cima da trave. Depois o Brasil criou uma oportunidade, não criou grandes outras oportunidades no segundo tempo, o próprio Felipe Coutinho também nessa cobrança de falta. Essa que foi a primeira derrota da equipe comandada por Tite. Mais uma vez a gente está vendo aí o Felipe Coutinho cobrando a falta, batendo por cima, no segundo tempo que o Brasil teve poucas oportunidades. Lembrando que foi um jogo amistoso e, portanto, o Brasil, a seleção comandada por Tite, coleciona esta primeira derrota. Já estamos classificados sem grandes preocupações. Assim, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, em jogo amistoso também na Austrália contra a própria Austrália. Ontem teve jogo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols. Com 1 a mais, o Bahia marcou com o Edgar Júnior e bateu o Cruzeiro por 1 a 0, chegando a 9 pontos e está 100% na Fonte Nova. Estádio novo, técnico novo, futebol novo. O Atlético Goianiense bateu a Ponte Preta por 3 a 0, com dois gols de Everaldo e um de Luiz Fernando, e conquistou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Pode colocando os gols, foram 9 no total entre Chapecoense e Grêmio, aclamado pelo próprio Renato Portaluppi como o melhor técnico e time do Brasil na atualidade, mostrando na Arena Condá que inteligência também faz parte do seu repertório. O tricolor fez 6 a 3 na Chape. Michel duas vezes e Everton três marcaram para os gaúchos, enquanto Luiz Antônio e Reinaldo descontaram. O São Paulo derrotou vitória por 2 a 0 com gols de Tomás e Prato. E foi Tomás quem decidiu a partida. Curiosamente, o garoto recebeu assistência de Prato no primeiro gol e retribuiu com passe de calcanhar para o argentino fechar o placar. Lembrando que o São Paulo joga um clássico importante contra o Corinthians no próximo domingo pelo Brasileiro. Um documentário com depoimentos dos principais atletas, os Masters do Mountain Bike Brasileiro, um filme que mostra a contribuição desses experientes atletas para o esporte, mas que vai além e revela um pouco o significado da bicicleta na vida de cada um deles. Vamos ver. São pessoas que se destacaram em fases diferentes do mountain bike, por razões diferentes também. Em comum, todos eles têm a bicicleta. Continuam pedalando e inspiram mais pessoas a viver o estado de espírito da bike. Eles são atletas que foram referências em diferentes momentos do MTB no Brasil. Do surgimento de esporte no país, no final dos anos 80, com a presença do ciclista Oswaldão. Passando pelo amadurecimento com Edu Ramírez, até a consolidação do nosso potencial com as conquistas do grande Márcio Raveli. Partimos para o sonho de viver o estilo de vida da bicicleta com Bob Nogueira e uma recente popularização do esporte, com o surgimento de grandes eventos esportivos por meio do Master Mario Roma. Evidente que inúmeros outros personagens e atletas foram importantes para a construção da história do mountain bike brasileiro. Por isso, essa é a primeira fase de um projeto que cresce e ganha novos capítulos com o desenvolvimento da bicicleta no país. Beleza, hein? São os que diram os sauros da bike. Valeu, Cadu. Bom final de semana. Até segunda-feira. Até segunda. Tchau, tchau. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes da gente, bora a nossa dica na faixa para comemorar o mês das festas juninas. O grupo Histórias de Brincar preparou duas oficinas para a criançada. A primeira, Capelinha de Melão, acontece às duas da tarde. Os pequenos preparam um casamento caipira e constroem uma capela. Na segunda, oficina Bois do Brasil, às quatro da tarde. O grupo conta as lendas do Bumba, meu boi, cantam e dançam músicas folclóricas. Tudo isso gratuito acontece no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, 149, sábado e domingo. Sessões, como a gente já disse, às duas e às quatro da tarde. Aproveite seu final de semana com a família. Agora você acompanha o Jardá C. Debate, que hoje fala sobre os 100 anos da primeira greve geral no Brasil. Uma ótima tarde e bom final de semana. A gente se vê aqui na segunda. Tchau. Jardá C. Debate, que hoje fala sobre os 100 anos da tarde. Tchau.